Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, a gente vai estar respondendo aos inscritos que deixaram os comentários. Como a gente está com o tempo muito corrido... E bem corrido. Porque a gente trabalha fora, tem a casa, o Bernardo, para cuidar. Então a gente não está tendo tempo de sentar para responder cada um. Então a gente resolvemos juntos fazer um vídeo respondendo vocês. E se já cada um já olha olho no olho aqui, vocês daí, nós daqui. E não vamos tirando dúvidas de vocês a respeito da cidade aqui. Das pessoas que estão querendo vir para cá. E as pessoas também estão elogiando a gente. A gente quer deixar a nossa gratidão e deixar o nosso carinho para vocês, tá? Então vamos começar a responder? Bora! Gente, vamos lá! Gisleine Cardoso. Moro no bairro São Judas há seis anos. Amo essa cidade. Gisleine, bairro maravilhoso, né? Não tem como se abaixar por esse bairro. Principalmente por ele ser um bairro central, né? Nós também amamos essa cidade. Mas como a cidade não é uma cidade muito grande, né? Qualquer bairro que a gente mora, a gente está próximo, rapidinho. A gente está no centro. É uma cidade muito boa mesmo. Nós amamos também. Obrigado pelo comentário. Francione Gomes. Muito legal os vídeos de vocês. Em dezembro eu me mudo para ele. Olá, Francione. Então seja bem-vindo em dezembro. Se Deus quiser, você vai estar aqui. Tenho fé em Deus. E seja bem-vindo em nossa cidade. Tenho certeza que você vai amar ela. Israel Oliveira. Olá, bom dia. Meu nome é Israel. Sou operador de criadeira. Sou aposentado. Tenho 70 anos. Quero saber se terei oportunidade de serviço por aí. Me responda, se possível. Sim, Israel. Terá oportunidade, sim. Inclusive no site, saiu essa semana. Eu acho que ainda estava disponível para caseiro, tá? Eles estão dando preferência para pessoas aposentadas. Então, pode ficar tranquilo. Ivanir Moura. Muito bom. Você poderia fazer um vídeo vendo preços de terrenos. Minha Casa Minha Vida em Santa Regina? Gente, Santa Regina é o que mais tem. Terreno para vender, casa para vender. Todo dia estão construindo uma casa nova, está saindo para venda, tá? Então, o valor da casa aqui no Santa Regina está na faixa de 220 mil, 250 mil, tá? E lembrando que são casas germinadas. É uma casa do lado da outra, tá? E tem um bairro do lado do Santa Regina, que é o... Não me recordo agora o nome. São Dupas. São Domingues. Um bairro novinho que saiu do lado do Santa Regina, que ele tem casa só no terreno e casas germinadas. As casas germinadas, lá nesse bairro, estavam saindo por 170 mil, a partir de 170 mil. E a casa que é sozinha no terreno, 250 mil, tá? Umas casas super boas, super legal mesmo. Maga Salomão. Amei, parabéns pela vitória dessa família linda. Deus abençoe grandemente toda a sua família. Mil beijos. Obrigado, Magna. Que Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo comentário. E só gratidão por vocês fazerem parte da nossa família, tá? Tânia Regina, estou com um pezinho para voltar a morar aí. Já moramos aí, eu e meu esposo, em 2004 a 2008. Hoje temos dois filhos e temos vontade de morar aí. Tenho um pouco de medo, mas vamos pensar com carinho. Vamos ver o que Deus planeja para nós. Moro no Paraná, em Santo Antônio do Caioá. Então, você já morou aqui, que legal. Já é... Já não vai ter tanta dificuldade, né? Porque você já conhece, já sabe como que é o sistema da cidade. Já passou por alguns perrengues, com certeza, né? E não sei porquê, acabou desistindo. Mas se você tem vontade de vir morar aqui de novo, venha. Vai ser muito mais fácil. Você já tem uma experiência, né? Você já conhece a cidade. Então, seja bem-vinda. Estamos torcendo aí para dar tudo certo, tá? E não tenha medo, não. Não, não precisa de ter medo, não. Geni, eu gostaria de morar em Brusque. Mas acho que não tem como mostrar a placa de imóveis aí. Assim, por onde vocês passaram? Ah, tá. Entendi. Tu pretende morar em Brusque? Isso. Ó, Brusque é uma cidade também boa de morar, né? Por ser próxima de Itajaí. Também tem os seus empregos lá. Mas eu não sei te responder precisamente sobre Brusque. Tanto é que eu tento ir para Brusque, eu acabo não conseguindo andar na cidade lá. Você tem que dar uma entrevista e tem que voltar. Mas eu não sei te responder sobre Brusque. A gente tem que responder sobre Brusque. Brusque é uma cidade boa, tá? Tem oportunidades de emprego lá? Tem. E os aluguéis aqui em Itajaí, as casas para alugar aqui em Itajaí é relativo. Se for no bairro Santa Regina, está na faixa de 170 mil casas germinadas. Casas sozinhas a partir de 250 mil. Se for no centro da cidade ou nos bairros para lá da BR, que é mais próximo do centro, as casas saem a partir de 400, 350 mil. É o valor das casas que tem para vender nesses locais. Ivanir Moura, ela fez duas perguntas. Então, e quem quer comprar casas no bairro de Santa Regina? É muito caro? O bairro de Santa Regina dá enchente? Bom, vamos lá na primeira pergunta. Então, Ivanir, as casas aqui no bairro de Santa Regina estão na faixa de 220 mil, 250 mil, tá? Tem pessoas que aceitam uma entrada, você financia pela caixa, eles fazem financiamento pela caixa, até mesmo pelo financiamento da Minha Casa Minha Vida, né? Pedindo uma entrada de 60 mil, 70 mil do valor da casa e o restante eles dividem tranquilamente. Então, é uma casa, aqui está no valor de 250 mil para frente. e lembrando que são casas germinadas, a maioria das casas aqui são germinadas ou aqueles bloquinhos lá que tem quatro casas, assim, mas são germinados também, tá? É bem difícil achar uma casa assim... No terreno sozinho, né? Não, até encontra casa no terreno sozinho aqui para vender, tem bastante para vender, só que já não vai ser mais 250 mil, né? Já vai para 300, 320 e assim em diante. E são casas bem estruturadas. Tem casas aqui sozinhas no terreno que tem até piscina, tem área de churrasco, eles capricharam mesmo, tá? Mas são só esses valores, é só procurar direitinho o que acha. Isso daí vai depender do teu gosto... E do seu bolso. E do bolso também, né? Porque tem aquela pessoa que realmente bate o olho naquela casa, se apaixona por ela e fala assim, nossa, essa casa eu amei. E acaba vendo a forma certa de conseguir pagar, de dar uma entrada, entendeu? É dessa forma que funciona, tá? Um abraço, obrigado pela pergunta. E a outra pergunta é, tem gente? Me falaram que sim. Outros falam que não. Eu estou aqui há quatro anos e já teve umas pancadas de chuva boa e até então a nossa rua não aconteceu nada e nem houve nada no barco. Mas teve alguma parte central ali do Santa Regina, uns parterõezinhos ali, que formou umas pocinhas d'água, mas não chegou nem a subir para a calçada, né? Mas eu não tenho conhecimento, não. Espero não ter também, né? Henrique Esporcarte. Bacana o vídeo de vocês. Valeu e abraços. Obrigado. Ficamos felizes que você tenha gostado do nosso vídeo e procuramos trazer mais informações para vocês e mais vídeos bons que vocês gostem, tá? Obrigado mesmo. Um abração. Apenas curtam. É um nome, tá? Boa noite. E trabalho de motorista, tem? Tem, hein? Trabalho de motorista, tem sim. Tem vários tipos de trabalho de motorista aqui, tá? Inclusive eu vou deixar o site da agência de emprego aqui, onde vocês vão estar vendo os empregos que tem, tá? E vou deixar também o Instagram, que ocorre diariamente, live, com elas informando os empregos que estão na hora, que elas estão precisando, que a pessoa venha para encher a vaga, tá? Aí eu vou explicar certinho mais para frente. Para vocês aí, vocês vão ficar bem atentos a isso daí. Mas é importante que, para estar acessando esse site e acessando o Instagram deles, vocês estejam aqui, que aí fica mais fácil. Porque você viu a vaga, já corre, lá se inscreve e já vai atrás da vaga, né? Fica mais difícil você estando longe, tipo, estou lá em Manaus e vi uma vaga que tem tudo a ver comigo. Aí como tu vai fazer para chegar aqui de um dia para outro? Então é isso aí. Mas eu vou deixar o link aí do Instagram deles, do pessoal da dinâmica e do site deles, tá bom? Deise Martins. Falam tanto que Santa Catarina custo de vida é mais, mas já sei que é mais barato e pretendo morar aí para trabalhar. E tem bastante emprego em Itajaí ou em Brusque, vou me preparar para o ano que vem. Como que é o nome dela? Deise. Deise. Dizem que o estado de Santa Catarina é um estado que tem um custo de vida alto. Só que a gente, a gente dança conforme a música, né? O lugar que tem um custo de vida alto, a gente acaba se adaptando. A gente começa a gastar sem perceber. Porque está tudo caro em todos os lugares, então a gente não sabe mais o que é um custo de vida alto, o que é um custo de vida baixo. Às vezes você pode estar até num lugar que tem um custo de vida alto, baixo, e não se programar financeiramente e a cidade acabar se transformando em uma cidade de custo de vida alto. Porque você gastou muito, no caso, não digo você, né? Eu digo eu. Dependendo da cidade que eu estou, sempre vai ser alto o meu custo de vida. Porque eu quero comprar tudo. Eu gasto muito. Seja aqui em Santa Catarina, seja em São Paulo, no Rio Grande, vai depender da minha economia. Mas é uma cidade boa de se morar assim e o custo de vida que a gente faz aqui somos nós. Economizou, tem. Não economizou, sabe? Esbanjando tudo, a cidade vai te proporcionar um custo de vida, cara. Sônia Regina. Nossa, que luta, hein? Mas Deus está presente na vida de vocês. Sucesso para vocês e para o bebê. Minha filha também foi morar aí e passou um sufoco também. É. Obrigado pelo comentário. E, assim, é relativo, né? Sufoco, acho que todo mundo passa, tem os momentos altos, tem os momentos baixos da vida da gente, tem aquele momento que a gente está bem resolvido, de repente a gente se desequilibra, né? Mas a gente acaba se resolvendo, né? Na vida a gente tem sempre altos e baixos, mas com fé em Deus e Ele está abençoado a todos nós, nós sempre vamos conseguir alcançar os nossos objetivos e chegar até onde nós chegamos, tá? Obrigado pelo comentário. Um abração. Barato. Mas você não pegou produtos de limpeza, por isso. Mas com toda a carne que vocês compraram, deu ótimo de novo. É, é... Quem que fala? A Valéria Tomata. Ô, Valéria! A Valéria já é... Raiz nossa daí, né? Está sempre comentando nossos comentários. Inclusive, quero deixar um abração. Comentando nossos comentários. Não, comentando nossos comentários, não. Comentando nossos vídeos. Comentando nossos vídeos. Inclusive, quero deixar um abração para você, e todos aí estão aí, próximo. Então, Valéria, é assim... No mês passado, eu comprei de litros, né? Tipo, tudo de 5 litros. Então... Nesse mês já não precisou. Agora, mês que vem, vai ter que comprar. E a nossa compra que a gente faz no mercado, a gente procura sempre fazer ela completa, sabe? A gente compra do arroz até o... Arroz, carne, legumes. A gente gosta de comprar tudo num lugar só. Então, dá para não ficar andando para um lado e para o outro. Porque eu também... Quando é dia de compra, eu te falo, sinceramente, eu não tenho paciência. Né? Então, eu já prefiro catar tudo num lugar só. E... Inclusive, né? Nessa compra, a gente não comprou os produtos de limpeza, porque a gente tinha catado a massa no mês passado, né? Isso daí eu amo. Quando não precisa de comprar. Porque sempre fica um pouquinho mais barato. Um abração pelo comentário, hein? Bem, eu vou ler mais um comentário da Valéria, tá? O Juliano estava com pressa. Mas ele ficava pegando as comidas de formiga. Ele nunca que chegava no caixa. É, o Juliano realmente é uma formiga, tá? Valéria. Valéria, assim... Tudo que é doce, ele quer pegar. Valéria, assim... Eu começo a fazer a compra, eu estou até empolgado. Aí vai passando uns minutos, meia hora, e essa compra não acaba. Aí eu já vou começando a ficar estressado, sabe? Aí vai me dando tontura, vai me dando... Aí eu não vejo a hora logo de sair daquele mercado e de ir embora, sabe? Mas aí eu vou passando e vou vendo as coisas, sabe? A gente não pode deixar pra trás, né? Fazer tanto tempo que eu não comia um sonho, mas... Inclusive, o sonho era horroroso. Verdade! Ou o pesadelo na minha vida foi aquele sonho. Mas obrigado pelo comentário, um abração. Aí a Valéria também quer saber pra... É... Em qual tipo de comida que eu uso pro royal? Além do bolo, eu uso pra fazer torta mesmo, só. Só pra isso. Torta. Que legal o vídeo de vocês. Gostei muito da sinceridade. Obrigada. Eu que agradeço o comentário, Lucicléia, e seja bem-vindo no nosso canal. Eu acho assim, ó... O que a gente tem que ser é verdadeiro e sincero com as pessoas. Eu não tenho porquê enganar, e eu nem vou ganhar nada com isso enganando uma pessoa e iludindo ela, falando que aqui é a mil maravilhas, se não é, né? E também eu vou falar que é e não é. Tem os seus pontos bons e tem os seus pontos ruins. Então a gente tem que falar a verdade. A pessoa, quando ela tá pensando em vir pra cá, ela não imagina como que é a cidade. Ela não tem conhecimento. Ela vai buscando informações. Agora, se a pessoa for buscar informações naquela pessoa que mente, que tá enganando, quando ela chegar aqui, ela vai ver que não é realmente aquilo. Então não tem porquê a gente fazer isso. A gente tem que ser transparente e verdadeiro com tudo e mostrar pra vocês qual que é a realidade mesmo, tá? Um abraço. Obrigado pelo comentário. Silvana Pereira. Quando eu morei aí, eu morei no bairro Fazenda. Há meio tempo que vivi aí. Conheci muitas pessoas legais. Amo Itajaí. Itajaí não tem como amar, né, pessoal? E como é o nome dela? Silvana? Silvana. Silvana, tu morou num bairro perfeito. Um bairro bom ali, próximo do centro. Um bairro super gostoso de morar, né? E é um bairro que eu já não moraria. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Por causa disso, né? Um bairro alto, um bairro caro. Mas, que bom que tu tenha gostado. Que bom que tu tenha feito bastantes amizades. Aqui, realmente, a gente consegue fazer bastantes amizades. Legal. Aliás, parece pessoas na vida da gente. Umas passam e ficam e outras continuam. Mas, obrigado pelo comentário. Umas passam e ficam e outras continuam. Não entendi. Umas passam na vida da gente e ficam. E outras passam e continuam. Legal que todos ficaram. Todo mundo vem, todo mundo ficou. Não é umas passam e ficam, outras passam e vão embora? Pode ser. Acho que é isso mesmo. Eu vou entender, né? A Camila, esse juro é só pra rir. Amo vocês. Obrigado, Camila. Um beijo pra você no coração. Amamos você também, tá? Espero você aqui em casa, hein? As portas estão abertas. Não sei quanto, mas compareça. Marci Leme. Oi, amiga. A abóbora é difícil mesmo. Eu não descasco a abóbora. Eu tiro as sementes e ponho pra cozinhar com casca. Aí a casca fica mais mole. Aí dá pra descascar, é fácil. Eu nem imaginava que existia isso. A dica é pra você. Então eu já não preciso mais descascar a abóbora e sofrer. Ele pode descascar por mim. É, porque quando eu vi aquela abóbora dura virando na mesa. Ela com aquela faca tirando uns pedacinhos por pedacinhos. Eu falei, eu não mexo com isso. Mas com essa dica aí já é interessante. É, dá pra você fazer. Vou fazer. Vou cortar uma fatia, botar pra cozinhar e vou descascar. Gostei. Obrigado pela dica. Obrigado pela dica. Maria Anilda, tem emprego de caseiro? Tem. Inclusive no site que a gente vai mostrar aqui pra vocês ainda tem uma vaga disponível. Agora você tá em Itajaí ou você tá fora? De Itajaí, tá longe. Como nós vamos fazer? Vai perder a vaga? Se programa e vem, né? Caroline Menezes. Oi, tudo bem? Vejo sempre os vídeos de vocês. Tô querendo me mudar pra ele. O mês que vem. Como tá os valores de aluguéis em bairros bonzinhos de morar? Caroline, seja bem-vinda pra cá. Se programa. E vem com bastante dinheiro, tá? Porque a coisa tá feia. Os aluguéis tá um absurdo. Sinceramente, tá um absurdo. É a única coisa que tá pegando mesmo aqui em Itajaí são os aluguéis. Hoje eu não posso dizer pra ti qual que é o bairro que tá cobrando menos aluguel. Porque assim, meu, tá surreal. Bairros afastados, que deu nosso, também tá cobrando um absurdo de aluguel. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas assim, Cordeiros tá cobrando aluguel alto. Santa Regina tá cobrando aluguel alto também. Já tá sendo difícil de encontrar propriedade com valores baixos. Só pra tu ter uma ideia, hoje, se você for morar numa kitnet, você vai pagar na faixa de 800 reais a mil. Se tu for morar em uma casa, se encontrar, você vai pagar na faixa de 1.200 a 2.000 e pouco. Dependendo de quantos quartos tiver a casa e como foi a estrutura. Lembrando que não se assustem, pessoal. Nem sempre as estruturas das casas aqui são da forma que a gente imagina. Então, já vem preparado pra não se surpreender quando você vê aquele lugar que você imaginou. De repente, quando você abrir a porta, você fala assim, meu Deus! O que que é isso aqui? Mas, na correria e na pressa, a gente acaba entrando pra depois a gente procurar um lugarzinho melhor, tá? Mas é esse daí o valor do Zona do Guedes aqui, tá bom? Keliane e Ingrid, ganhou mais uma inscrita. Keliane e Ingrid, um abraço pra vocês, tá? A gente assistiu o vídeo de vocês também, vocês querem ser um canal pessoal. E amamos o vídeo de vocês. Inclusive, a gente quer deixar, vamos deixar o canal delas aqui. E elas vão contar pra vocês, realmente, o que que elas passaram aqui em Itajaí. Foram duas meninas que vieram de outro estado, né? Chegaram aqui na cidade, tiveram dificuldades, passaram por golpe, passaram por vários problemas e, infelizmente, elas acabaram indo embora. E no canal delas, tem todos os relatos de tudo que elas passaram. E eu vou deixar o canal delas aqui na descrição do vídeo, pra vocês conferirem, tá? Porque não tem ninguém melhor pra explicar a chegada aqui em Itajaí, como elas chegaram, entendeu? Então, eu vou deixar aqui o canal delas, vocês entram lá, vocês se inscrevem no canal delas, dá uma força pra elas, elas estão começando agora, elas precisam dessa força pra ser incentivada. Dá uma força pra elas e acompanha a luta delas aqui em Itajaí, em qualquer lugar, porque serve de inspiração pra todos vocês que estão procurando algo melhor pra vida, tá bom? Um abraço pra vocês meninas, estão amando os vídeos de vocês, não para, hein? Não para. Não desistam. Força aí, que vocês vão conseguir, vocês têm tudo pra vencer aí no YouTube. Um beijão pra vocês duas aí. Maria Costa, oi família linda, amei as compras que vocês fizeram, que o Jeová, Deus, abençoe todos vocês na alimentação, e cada vez que vejo seu canal, me dá mais saudade de Santa Catarina. Quando eu retornar pra essa cidade, linda, avisarei vocês. Desejo conhecer vocês pessoalmente, e o Bernardo, ele é muito fofo. Um beijo para todos. Ô Maria, que felicidade de ouvir essas palavras tão boas pra vida da gente, né? Ficamos muito felizes mesmo de saber que você quer conhecer a gente, e nós aqui, de coração, já queremos te deixar um abraço bem grande aí. Que Deus abençoe você aí na sua cidade, toda a sua família, e realmente, quando a gente tá longe da cidade da gente, morrendo de saudade, qualquer pedacinho da cidade que a gente vê, já bate aquela lembrança, aquela emoção, né? Então, quando tu vim pra cá, pode nos avisar sim, que vai ser um prazer imenso. Obrigado mesmo, gratidão por fazer parte da nossa família. Evandro Souza, vocês já pensaram em comprar uma casa financiada? É um bom investimento, e se livra do aluguel. Felicidades! Ei, Evandro, até pensamos, mas a gente às vezes faz burrada na vida, né? Eu já tinha uma casa pela Minha Casa Minha Vida, inclusive eu vendi essa casa, e a pessoa ainda continua pagando, e hoje já me complica, porque eu não posso pegar outra casa pelo meu plano Minha Casa Minha Vida, né? E aí eu tenho que comprar financiada por outro banco. E no momento ainda, o Faz Me Rir não me deixou à vontade pra isso, mas pretendemos sim, né? Sim. Sair do aluguel, porque é o que todo mundo pretende. Um abraço e obrigado pela pergunta. Ângela Costa, amo vocês, gosto demais dos seus vídeos. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela, gratidão por fazer parte da nossa família. Obrigado mesmo de coração. Jânio Cardoso, eu gostaria de morar aí, mas tenho 54 anos, e tenho receio de não encontrar emprego. Sou operador de pilhadeira, de pequeno e grande porte. Atualmente moro em Tapoá, mas aqui é muito ruim pra essa área. Você poderia nos ajudar? É, Jânio. Jânio. Jânio não tem problema nenhum, a idade aqui, tá? É, 54 anos. É novo. É novo, eu tenho quase isso, eu tenho parente e Pato, né? Eu tenho quase isso. É, e o que mais tem é a vaga de serviço nessa área de pilhadeira. Aqui, o foco é logística, então todo lugar tem pilhadeira, tem essa máquina, ele falou de uma máquina grande, né? É, destaque. Ele não fala, não fala o nome, só fala porte pequeno e porte grande. Não deve ser redestaque. A máquina redestaque, pra trabalhar, entrar diretamente pra trabalhar nela, eu já acho um pouquinho mais difícil, né? Mas a maioria do pessoal, eles entram na empresa trabalhando como operador de empilhadeira, né? E ali ele pega a vaga depois da máquina. Mas algumas empresas aqui, se eu não me engano, tem uma que eu não vou falar o nome, mas ela já contratou, já é operador de fora diretamente pra trabalhar na redestaque. Mas ele tinha experiência, tá? No caso, tu diz aí que só tem o curso. E tendo o curso, o importante é que você já esteja dentro de uma empresa pra poder pegar esse cargo futuramente, tá? Mas Itapuá é um pulinho daqui de Itajaí, dá um dia que tu tiver de folga aí, vem de manhã aqui, dá uma olhada, vê uma casa, uma kitnet, e se instala aqui na cidade. Pra ti vai ser bem mais fácil, tá? Um abraço, obrigado pela pergunta. Adria Sandelli, ele fez duas perguntas. Os aluguéis, aí irmão, te agradeço. E ele também quer saber sobre os empregos, se é que tem. Os aluguéis aqui, Adria, né? Os aluguéis aqui é assim, ó. Kitnet na faixa de 800 a 900 mil reais. Casa na faixa de 1.200 a 2.500 reais. Apartamento na faixa de 900 a 1.300 reais, tá? Então, o que é mais fácil de você encontrar é kitnet e apartamento. Casa já é bem difícil de encontrar, porque quem entra numa casa, aqui, dificilmente sai. A pessoa fica ali por muito tempo. E kitnet, as pessoas sempre estão trocando por uma melhor do que a outra, e apartamento, as pessoas também sempre estão trocando um... Quando vai achando mais barato, sai daquele e vai pra outra, tá bom? E sobre emprego, a gente quer saber também. Então, emprego aqui em Itajaí, você pode ficar tranquilo que tem, tá? Eu vou deixar o site, e vocês podem acompanhar o site e o Instagram das meninas lá, que elas vão estar informando diariamente os empregos que tem aqui em Itajaí. De emprego, pode ficar tranquilo. Agora, a moradia já é o mais complicado. Os valores e até mesmo pra encontrar, tá? Mas, procurando certinho aí, eu tô acabando encontrando. Leonice, tapioca, tudo de bom. Quando eu for passear aí, levarei a massa de tapioca fresquinha. Quando é que você vai trazer a tapioca? Que dia que é que você vem? Eu tô aguardando já, tá? Vai fazer ela com queixo. Estou amando tapioca, Leonice. Inclusive, quero deixar um cheiro, que eu tô morrendo de falar de você, mulher. Beijo, mãe. Tô morrendo de saudade. Se tu não vinha, eu busco. Ui. Gratidão. Família linda. Amo assistir seus vídeos em Itajaí. Gratidão. Seja bem-vinda, nossa família. Obrigado pelo carinho, tá? A gente sempre vai estar... A gente sempre vai estar postando vídeo. Acho que aqui a gente não para mais, né? Porque já virou algo do coração da nossa vida. A gente não consegue mais. Vai chegando um dia, a gente já fica assim. Meu, o que nós vamos fazer hoje? Já vamos ficando preocupados. E aquele sentimento de tristeza por ter atrasado. Mas o pessoal nos desculpa, né? Quando a gente atrasa algum vídeo. Mas a gente vai estar sempre postando sim, tá? Obrigado por fazer parte da nossa família. Andréia Valentim. Tu amamos seus vídeos. É bem divertido. Família top. Andréia. Tu viu nos vídeos que eu sou bem de boa, né? A palhaça aqui é ela. Mas ficamos muito felizes que tu tenha gostado do nosso vídeo, tá? Um abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí. Vânia Dias. Sou aposentada. Tenho 62 anos e quero me mudar para a Tajaí. Quero trabalhar. Tenho chance? Tem mercado de trabalho para essa faixa etária? Vânia. Vânia Dias. Vânia. Tem sim, tá? É um pouquinho mais difícil, né? Porque vai depender da tua... Área de serviço. Da tua área de serviço, né? Então fica um pouquinho difícil de eu explicar, falar para você. Porque se tem oportunidade, eu não tenho. Se tivesse falado aqui, ah, eu trabalho de costureira, ah, eu trabalho de cozinheira, indústria. Aí eu já podia te falar que tem. Mas eu te falo que nessas áreas tem, tá? E não tem problema de idade, não. Isso daqui não tem problema. A pessoa tem que estar com saúde e ter uma experiência, né? Se tem uma experiência comprovada em carteira, não tem porquê não estar trabalhando. Andréia Valentim. Mais uma escrita. Sou de Joinville. Um beijo, Andréia. Seja bem-vinda. Um beijo, Andréia. Seja bem-vinda ao nosso canal aí. Tá tudo de bom para você. E Joinville... Eu não conheço Joinville. Mas, futuramente, quero dar umas voltas nessa cidade. Eu sei que ela é muito grande. Se eu não me perder... Mas eu quero conhecer, sim. Tenho muita vontade de conhecer Joinville. Paloma Melo. Faz um vídeo sobre emprego de técnico de enfermagem, por gentileza. Paloma! Seja bem-vindo no canal. Bom, no site do Dinâmica e no Instagram deles tem essa vaga aí, tá? Ela entra, dois dias some. Depois volta de novo. Então, é interessante que se você estivesse aqui, tu já podia estar enviando teu currículo para lá. Porque tem a vaga disponível de técnico de enfermagem, tá? Eu não sei te informar detalhes sobre salário, benefícios. Porque, tipo, eu não tenho ideia de como funciona, né? Essa área da saúde. É. Minha área aqui é logística, a dela aqui é comércio. Então, a gente não tem ideia, tá? Mas eu te falo que a vaga está disponível ainda aqui na cidade. E tu pode dar uma olhada lá. Se inscreve lá no Instagram das meninas, que eu vou deixar aí para ti. E acompanha aí, tá bom? Mas tem sim. Mari Conceição. Oi, família linda. Adoro os vídeos de vocês. Não perco um. Gosto muito de ver vocês. Nas lojas são muito divertidos. Isso aí, que Deus abençoe sempre. Mari. A gente faz muita bagunça. Não, mas eu sou assim mesmo, sabe? Se eu entro numa loja e eu gosto do negócio e eu compro aquilo. Se eu entro na loja e eu estou vendo que aquilo ali não serve para mim, eu não compro. Como eu já prontei poucas boas em loja também. Entendi, eu já sou mais mão de vaca, tá? Para me comprar alguma coisa. Só se eu tiver que ser tudo mesmo. Ah, eu não. Porque a gente sempre vai estar devendo. Então é melhor dever que uma coisa boa. Você deu para ele por que quis, né? Não, eu falo assim. Eu vou deixar de comprar aquilo ali por ser mão de vaca. Vou comprar uma coisa que não era o que eu queria. Na verdade, a gente sempre vai estar devendo. Então eu prefiro ficar devendo com algo que eu queria, do que ficar devendo com algo que não era do meu agrado. É legal para todos os são mão de vaca. Nós não vamos levar nada. Não. Só as dívidas, né? As dívidas a gente deixa para a família. Socorro. Keren, parabéns pelas dicas. Vocês são muito responsáveis. Deus abençoe sempre. Obrigado, Keren. É um prazer poder contribuir com vocês, né? E informar vocês o que vocês precisam saber. E é bom. É prazeroso para nós. Poder ajudar de alguma forma. Porque quando a gente pensou em vir para cá, era difícil. Não tinha muita coisa em ir informando. A gente chegou com a cara e com a coragem. Mas hoje a gente já tem uma visão, né? São 10 anos morando aqui. Estou indo para 11. E a gente já tem uma visão da cidade e algumas coisas legais, algumas coisas que não eram legais que vocês passam. Então eu prefiro falar para vocês não chegarem aqui de surpresa. Pegar... Passar o que a gente passou, né? Passar pelo que a gente passava, né? A Keren também falou assim, gente. Nossa, que legal a história de vocês. Estou rindo muito com ela que estava desesperada. É, gente. Realmente eu fiquei desesperada achando que ele não ia me buscar na rodoviária quando eu cheguei. Mas como isso, gente? Ela já estava desesperada desde quando me conheceu. Porque começou a ficar comigo numa semana, na outra semana eu já queria casamento. Ele casou até hoje. Na outra semana eu já pedi um noivado, tá? Foi ela que veio com aliança e tudo. Cadê? Deixa eu terminar a gilhação. O namoro é o mole, né? É. E com a entrada da noiva em casa, ela achou de vir. Realmente, eu fiz ele mesmo carregar um colo, né? Porque a noiva tem que entrar na casa no colo. É. Tem que ser romântico, né? Nossa, ele já virou um colo agora. Depois que acabou de entrar no colo, depois que acabou de entrar, olhou para um lado, olhou para o outro, já começou a falar tudo. Ah, isso aqui está errado, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Eu falei, pronto. Bem-vindo ao casamento. Emagrecimentos e cuidados. KKK, esse canal é uma viagem. Eu não, ela que é, né? Porque, tipo assim, ela que faz a graça. Eu sou um santo. Eu vou até construir um voltaio em casa para ele estar um santo. Isso aí. Mas obrigado pelo comentário, tá? Maria Costa. Oi, família linda. Amei o passeio de vocês. Gostei também das roupas do Bernardo. O Bernardo é um garoto muito lindo. Além disso, tem uma personalidade muito forte. Que Deus abençoe todos e continue com muita saúde, sucesso e um abraço para todos vocês. Maria, essa personalidade hereditária... Hereditária. É dele. Então, assim... Eu agradeço, né? Agora me perdi na pergunta. Ela falou que gostou muito do passeio. O Bernardo é lindo. Ah, sim. E a beleza já puxou para mim. Não foi tudo, não. Assim, nós tivemos que comprar as roupas para ele com urgência. Porque criança... Cresce de uma rapidez, né, gente? Olha, eu estava servindo tudo. E eu... E agora, como eu sou dono de casa, né? Eu fui trocar ele. E quando eu fui colocar, pô, isso aqui na barriga. Gente, como é que está acontecendo? Eu fui olhando um, olhando o outro, olhando o outro. Eu falei, não, perdeu tudo. E eu tenho que comprar mais ainda, tá? Não é só isso, não. Ainda tenho que comprar muito mais. Mas obrigado pelo comentário, tá? Marlene Lopes. Parabéns, família linda. Obrigado, Marlene. Obrigado, Marlene. Seja bem-vinda no nosso canal. Deus abençoe você e toda a sua família aí. Evelyn Sofia. Olá, família. Super compensou os valores da roupa. Eu também vou arrasar no... Eu também vou atrás dos preços. Ah, atrás dos preços. Como é o nome dela? Evelyn? Isso. Evelyn, então, assim... É para criança, né? É caro. A gente já sabe que qualquer pecinha de roupa pequena para criança é um absurdo. Quando ele era bebê, eu ficava inconformado com o pote. Uma roupinha desse tamanhzinho custar 80 reais um pedacinho de pano. Bem isso. E agora que ele está crescendo, já caiu bem mais o valor, né? Já. Olha que nós gastamos com roupinha pequena. Meu Deus. Que durava, assim, somente uma semana. Agora ele está sendo um pouquinho mais barato, né? Agora está sendo um pouquinho mais barato, né? Agora está sendo um pouquinho mais barato, mas quando ele era bebezinho, era um absurdo. E só durava uma semana, a roupa já não servia mais. E agora não. Agora já está mais baratinha as roupas, né? E para criança bater em casa, até mesmo dá para dar uns passeiozinhos. A gente compra essas assim, bem baratinhas. Agora eu quero comprar umas mais bonitinhas, assim, para sair. Aí essas daí já é um pouquinho mais caro, né? É bom para uma festa, para algum lugar, né? Uma roupinha mais bonitinha. Camila. A irmã. Arrachei com o Berro, chamando Juliano. O Enzo também está nessa fase de perguntar. Estou querendo saber onde está, para onde vai. Que festa top, é? Deu até vontade de estar aí. O show, uma festa que valeu a pena. O B no brinquedo até, ele ganhou a mão para cima. Não dou conta, viu? As fotos com uma raça, servem para ser modelo. Quero ver se consigo tirar foto do Enzo também, mas está difícil. Esse brinquedo de bolha aí do Rodeio, R$60,00 quase enfarquei. Camila, você é mão de vaca igual eu, por isso que a gente é irmã. Se eu te falar que esse brinquedo, ele é um brinquedo que é um tubarãozinho, né? É, que solta bolinha. Que solta bolinha. Eu comprei esse brinquedo na festa do Colônio com o Bernardo. E ele soltou todas as bolinhas que tinha para soltar lá. A vendedora me disse que chegando em casa eu poderia colocar álcool. E detergente neutro. Detergente neutro. Eu fiz isso. Não deu certo. Até hoje eu estou esperando sair a bolinha. Nunca mais saiu a bolinha e eu perdi meus R$60,00. É essa a conclusão. Irmã, você não estava na festa por quê? Você não veio me ver. Se você tivesse me ver, você estava na festa também. E outra coisa, sabe essas fotos que ele tirou lá, que nós fizemos um book dele, ele tirou várias fotos? Até hoje eu estou esperando o pessoal aparecer. Ninguém apareceu com as fotos. Mas é que isso? Um livramento. Porque eu tenho certeza que você ia querer comprar todas as fotos. Ah, mas com certeza, né? Nem que eu dividisse. Mas eu ia comprar sim. Camila, um cheiro. Obrigado pelo comentário. Estou morrendo de saudades, tá? Um beijo, irmã. Um beijo, lenço. Marta Valéria. Gente, comprar roupa em shopping para criança é caro mesmo, né? Vocês só foram passear. Gosto da simplicidade de vocês no vídeo. Felicidade. Marta, obrigado pelo comentário. Nossa, realmente é caro. Mas sabia que às vezes tem umas promoçãozinhas no shopping? E olha que eu já peguei aqui em Santa Catarina, eu já peguei várias promoções no shopping de Itajaí. Principalmente de calçadinhas. Nossa, são calças boas, sabe? Bem barato mesmo. Eu já peguei bastante promoção lá. E aí eu pensei, né? Vai que cola aí, Brusque. Só que ali em Brusque, assim, a FIP não é realmente um shopping, né? Não é. Ela é um comércio com várias pessoas vendendo ali nas suas lojas, assim. Não chega a ser um shopping. Mas não estava aquelas coisas, não. Tinha algumas coisas baratas, mas às vezes não é aquilo que a gente procura. A gente sai para procurar com a mentalidade de dizer, eu quero uma blusa assim, assim, assada. Aí quando chega num lugar, não acha aquilo. Dá a impressão que a gente tem que fabricar a própria roupa que a gente quer. Às vezes, é difícil. A gente não encontra nesses lugares. Fala os dois que estão na casa de sua blusa. É, esse aqui é meu uniforme. Deixa pra lá. Geraldo Luiz, sensacional o seu vídeo. Parabéns. Obrigado, Geraldo. É um prazer poder mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Falar como que é aqui. Pra vocês conhecerem, né? E chegar aqui num... Num quebrar a cara, né? Imagina uma coisa e realmente ver que a realidade é outra. MZZ, parabéns pelos seus vídeos. Eu não assisti os vídeos. Meus filhos moram aí há um ano e meio. Fiquei dois meses aí. Bom demais. MZZ, espero que você tenha gostado de estar aí, né? E que bom que teus filhos moram aqui. E eu sei como que é, né? A distância, né? Imagina a saudade que você deve ter deles. Mas acredito que você sempre deve estar mantendo o contato. E assim que possível, venha visitar novamente os filhos. Você não sabe como é bom a gente receber uma mãe em casa. Nossa, é muito maravilhoso. E venha visitar eles. E espero que eles também tenham tempo pra ir visitar a senhora aí, tá? Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe seus filhos aqui. Muito sucesso, muita vitória pra todos nós. Genivaldo Batista. Olá, pessoal. Boa tarde. Gostei muito dos vídeos. É muito esclarecedor. Estou pensando em morar aí. Sou viúvo há dois anos. Moro só com o meu dog. Pago aluguel. Sou de Fortaleza. Me oriente, pois não quero abandonar meu dog. Abaixo de Deus, ele é tudo pra mim. Trabalho em portaria de condomínio, supermercado, indústria têxtil. Têxtil? Têxtil. Têxtil. Serviços gerais também. Me dê uma dica, por favor. Deus abençoe. Um abraço. Olá, então. Genivaldo, assim, empregos pra ti não vai ser problema. Eu tenho conhecimento em várias áreas. E aqui tem muita área de emprego, referente ao que tu mencionou aqui no comentário. Então, não vai ser uma dificuldade pra ti arrumar emprego. Já em questão do dog, do cachorrinho, se ele for de porte pequeno, tu consegue tranquilamente alugar alguma coisa com ele, né? Vai depender do dono também. Se uma pessoa não gosta, algumas já não têm importância, né? Se for um dog pequenininho que fique em casa, não tem importância. Tanto é porque eu tenho uma cachorrinha, ela é tamanho pequeno e sempre morei de aluguel e ela sempre me acompanhou. A gente nunca se separou, ela sempre mudou com nós, pras casas. Só que ela era bem comportadinha, ela não era uma cachorra de ficar latino, ela é bem quietinha. Então, ela ficava dentro de casa, ela não incomodava ninguém. Agora, se for já um cachorro de porte grande, desses que dá aquele latido que acorda três, quatro vizinhos, aí já é complicado. Aí, realmente, tu não vai conseguir, tá? Mas se for um dog pequenininho que é acostumado a ficar dentro de casa, tu consegue levar ele tranquilamente pra qualquer lugar. Vai depender da pessoa que você vai alugar o aluguel. Alugar o aluguel não. Você vai alugar a casa, né? A propriedade, tá? Gente, a gente vai encerrando por aqui. Ainda tem muitas perguntas. A gente fez o máximo que deu. Pra também não ficar um vídeo muito comprido, né? Mas se vocês quiserem a parte dois, a gente volta e faz, tá? Se vocês gostou, vocês deixam escrito aí a forma que nós utilizamos agora pra responder vocês. E é bom que quem assiste já atire até a sua dúvida também, né? Às vezes a pergunta de um é a pergunta que o outro também tem interesse em saber. Verdade. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, quem não é inscrito, quem caiu aqui de paraquedas. E... Muito obrigada por vocês que estão chegando. Tá entrando bastante gente, graças a Deus. Obrigado pelos comentários, né? Pelo carinho que muita gente tem com nós. Nos desculpe. O que realmente tá muito ocorrido. A gente não tá tendo tempo pra nada mesmo. Sabe? Acorda cedo e aquela correria da nada. Mas quero deixar aqui minha gratidão, meu carinho para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. E na medida do possível a gente volta a responder o restante das pessoas que ficou. A gente vai responder vocês todos. E... Ficam todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.